Bom dia, meu nome é Diego, professor da Academia Cultura Atletica Fit aqui de Mojiguassu. Semana passada a gente recebeu o nosso aluno Márcio, que é jogador de futebol. Ele estava em fim de temporada e agora a gente vai iniciar uma fase de preparação física com ele para a próxima temporada que vem aí. Nós fizemos com ele uma avaliação física e através dela a gente labrou todo o plano de treinamento. E a gente iniciou o trabalho com o Márcio, nos vídeos que vocês vão ver a seguir, utilizando a metodologia do HIIT. O que é o HIIT? HIIT é treinamento intervalado de alta intensidade, onde o aluno consegue atingir seus níveis máximos de intensidade, proporcionando cada vez mais os resultados positivos para ele, no caso dele, no futebol. O que é o oh und é o swimming justo durante a semana? O que é o toque? Vamos lá. O que é o último caminho que fala? Vamos lá. Vamos lá.